Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu quero trazer para vocês o resumo da novela Império, do dia 21 de abril, na quarta-feira, no capítulo 9. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela. Vamos ao resumo. José Alfredo, discute com Cristina. Orville vai para o mesmo presídio que Elivaldo. Maria Marta se surpreende ao saber que a sala de José Alfredo está trancada. Maria Clara mostra para o pai a nova coleção de joias. Marival fica incomodado com a presença de Maria Marta na reunião da empresa. Marisa tenta descobrir com Valkyria o que ela sabe sobre Maria Marta e Marival. Cláudio vai à casa de Tel. José Alfredo decide marcar uma reunião com os pais de Enrico. Maria Isis se entristece quando José Alfredo desmarca o encontro. Cláudio chega em casa e é carinhoso com Beatriz. Cora reclama de Cristina ter deixado Vitor na casa de Xana. Cristina vai até a empresa de José Alfredo e ele se enfurece ao vê-la novamente. Então isso é o que vai acontecer na novela Império, no capítulo que vai ao ar no dia 21 de abril, na quarta-feira. Por favor, deixa muito like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Quer saber de mais uma bomba de sua novela favorita? Então assista um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Fui!